Nós vamos começar a cadeia de hoje, abrindo e destacando, sabe o que? Uma tentativa de chacina registrada na periferia de Vargas Grande. Pai, os dois filhos e um vizinho foram baleados. Estavam sentados em frente a foto de nada. Eles moram ali no bairro de Santa Luzia. Dois adolescentes de 17 anos não resistiram aos ferimentos e morreram na hora. O repórter Luiz Vieira esteve no local desta tentativa de chacina, onde dois menores morreram e duas pessoas foram socorridas, variadas também. Luiz Vieira, conta pra gente. O crime aconteceu aqui na Avenida Verdão, no bairro Santa Luzia, na região do Parque do Lago, em Vargas Grande. A gente acompanha aqui neste momento a equipe da Rotam chegando no local. E este crime que deixou a população aqui do bairro bastante assustada. Todos estão chocados com a forma com que o crime aconteceu. O criminoso, até o momento não se sabe se era apenas um ou se estavam em grande número de pessoas aí. Este criminoso que atirou chegou aqui neste local, olha só. Tinham algumas pessoas aqui em frente a esta casa. E ali onde está esta cadeira, tinha uma pessoa sentada. Eles atiraram várias vezes aí, ou uma pessoa só que atirou várias vezes contra quatro pessoas que estavam aqui no local. Foram quatro pessoas atingidas e que acabaram sendo aí auxiliadas pelos moradores aqui do local, que conduziram essas quatro vítimas ao pronto-socorro aqui de Vargas Grande. Neste momento a polícia faz aqui o isolamento da área onde aconteceu este crime. E a gente consegue ver aqui no local que ficaram as cápsulas, olha só. Calibre 380, ali onde está aquela cadeira, olha só a quantidade de sangue que ficou ali. Segundo as informações das pessoas que presenciaram aqui, ouviram os disparos, era uma família que estava aqui, o pai com dois filhos e também um vizinho. Todos eles atingidos pelos disparos. E até o momento a busca é por entender o que motivou este crime. Ficamos só os tiroteiros, que já iam gritando a VMP. Quantas pessoas foram atingidas aí? Quatro. Hã? Duas nada só, foi o Leleco, foi o irmão dele, o pai dele, aquele outro. Quatro pessoas. Quatro pessoas atingidas? O último saiu agora na cadeia, estava porra de sangue lá naquela cadeia, estava com um tiro na cabeça. Já foram conduzir? Já, porra, porra, foi o carro levar agora. O pessoal daqui mesmo que conduziu? Foi os vizinhos, né, que é irmão, parece. A gente já estava deitada, assutei só os tiros, eu falei para minha esposa, que mora na outra rua, né. Aí eu falei para minha esposa, isso é tiro, eu falei, isso está aparecendo, né. Aí minha filha chegou correndo, batendo na porta, mãe, mãe, balearam os meninos. E são dois, são meus sobrinhos, um é o meu cunhado. Quantas pessoas baleadas? Quatro. Duas, está consciente, duas. Quantos menores? Eu que é dois, meus dois sobrinhos. E as outras duas pessoas são quem? Dagner, meu cunhado, e o outro é o Adriano. O Adriano não sei se é de maior ou menor. Foi um tiro até muito forte. Foi. O que a senhora viu aqui depois? Olha, a porta estava fechada, nós não vimos nada, né. Só escutamos tiro. Mas foi muito tiro. A senhora conhece esse pessoal que foi atingido? Conheço, sou mais vizinho, eu moro ali, ó. São vizinhos, são gente boa, não tem mais ninguém, não. É, mas pessoas novas, né, os rapazes? Os jovens, um dono de um pai de família, né. Eu não esperava esse tiro até agora, não. Foi muito tiro mesmo. Deixou todo mundo aqui da rua assustado. Nós jogados. E nós pedimos que a polícia sempre passe nessa rua, né. Porque todo mundo aqui está assustado com tudo isso. Uma equipe do SAMU veio até aqui o local na tentativa de resgatar alguma vítima que estivesse baleada aqui onde o crime aconteceu. Mas ninguém estava aqui, já que a população auxiliou e conduziu essas vítimas até o pronto-socorro da cidade. Nós vamos até a unidade de saúde para saber como está a situação dessas vítimas. Duas vítimas foram conduzidas aqui ao pronto-socorro municipal de Varzé Grande, onde estão recebendo atendimento neste momento. A informação que a gente tem até agora é que o estado de saúde de pelo menos uma das vítimas é bastante grave. A mãe dos dois menores e também esposa do homem que foi atingido pelos disparos não quis ter a identidade revelada, mas contou aí o que ela presenciou no local do crime. Eu estava deitada, mas meu esposo, aí o meu filho caçulha entrou no quarto, falou, mãe, eu vou pegar o celular para mim e pedir um lanche. Aí eu falei, pega meu filho e vem deitar para dormir. Aí ele falou, tá. Aí de repente, quando ele abriu a porta do meu quarto e saiu, eu já escutei os tiros na sala. Aí ele voltou correndo e falou, pai, pai, tá tirando, tá tirando. Aí eles me pegaram, os caras me empurram na parede, jogou meu marido no chão, deu um tiro no rosto, meu marido na perna e meu filho correu na cama e encolheu assim. E ele está tirando, atirando, sabe que Deus foi tão bom que ele colocou a mão. Os tiros passaram tudo por cima da cabeça do meu filho assim, ó, e pegou tudo na, pegou um na perna. Aí quando eu saí para fora para ver o meu outro menino que estava sentado lá, ele estava assim, ó, todo agonizando lá. Ele e o filho daquela mulher, agora eu não sei para onde que eles foram. Como é que está? Quem que está aqui no pronto-socorro? Meu marido e o meu filho, o outro está na UPA. O seu marido e o seu filho que estão aqui, estão conscientes, fora de rio? Não, não está. Meu marido está muito grave. A senhora tem noção do que pode ter provocado isso? Não sei. Tinha alguma dívida, algo assim? Não, dívida não. A polícia encontrou lá na frente da casa algumas porções de maconha, de droga caída. Meu filho é usuário, os dois são usuários. A senhora acredita que pode ter alguma relação aí desse uso deles com esse crime? Não sei, porque esse jovem não obedece, a gente fala. Quando eles estão nessa situação, nós somos inimigos. Ainda é grande a movimentação por parte da polícia militar em busca de informações sobre este crime. Até o momento não se tem aí a identidade de quem cometeu esta, por enquanto, tentativa de homicídio aí, praticamente em massa contra essas quatro pessoas. Aí estava deitada já. Daí, meu marido, eu escutei um barulho e eu levantei. Aí eu falei para o meu marido assim, parece que deu um tiro. Aí meu marido foi, foi o tiro que deu. Aí escutei o menino chamando, ô, Tonho, seu filho levou um tiro. Aí nós saímos correndo. Aí quando eu cheguei lá na cadeira, ele já estava tirado. Ele levou um tiro, acho que no peito, não sei, no pescoço. Eu sei que não foi na cabeça, porque eu estou até com a mão suja de sangue. E só estavam, acho que eram os meninos dela ali também, só também, que eu estou sabendo, é só isso só. Não sei mais de nada. O que nós sabemos é que passou um Corsa Classique, Prata, nesse local. E desse Corsa saiu, o pessoal que estava no Corsa fez disparo de arma de fogo contra quatro pessoas. Contra quatro pessoas que estavam debaixo de uma árvore, em frente a uma casa. Sendo que duas veio a óbito e duas estão no PSM de Varzegrande. Os que veio a óbito deram entrada aqui no UPA do Cristo Rei. Esses dois veio a óbito e tem outros dois que foram alvejados também, que não corre risco de morte, mas está no PSM de Varzegrande. Esses dois que morreram, dois menores de idade? Aparentemente sim, aparentemente sim. A gente vai estar checando, logo em seguida vai estar checando para passar a veracidade disso. As guarnições do 4º Batalhão, as guarnições do 25º Batalhão, temos a Força Tática, tem viatura da Rotam também, que está aqui fazendo diligência, fazendo rondas, para ver se localiza esses suspeitos nesse veículo Classique Prata, esse Corsa Classique Prata. Após a confirmação de que os menores de idade eram usuários de droga, a polícia suspeita que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Mas todas essas informações serão ainda investigadas, apuradas, para que a polícia tenha detalhes seguros sobre este crime. Até o momento, ninguém foi preso, a pessoa responsável por este crime continua foragida. Com imagens de Paulo Henrique e apoio técnico de Miranda, Luiz Vieira, para o Cadeia Neles.